Ah não gente, olha isso! Uma sobremesa para diabéticos, cremosa, super simples de fazer, só misturar os ingredientes, fica pronta em 5 minutinhos. Apesar de simples, essa é uma receita imbatível, deliciosa, posso afirmar. Para aqueles momentos de TPM, para aqueles momentos que dá uma vontade de um doce, ou então quando está todo mundo comendo um docinho e você rapidinho vai ali e faz o seu. Além de não passar vontade, a glicemia vai ficar ok. Vamos para o vídeo? Rodou! Para fazer essa receita é muito simples, eu vou utilizar 2 colheres de sopa cheias, aproximadamente 30 gramas de leite de coco em pó, sem maltodestrina, sem maltitol. Lembrando que eu deixo algumas marcas de leite de coco em pó, sem maltodestrina no descritivo para vocês. Vou adicionar 2 colheres de sopa niveladas de coco seco ralado sem açúcar. Vou utilizar uma medida mais cheia desse adoçante à base de estévia 100%. Vocês podem utilizar aí o adoçante da preferência de vocês. Esse é um adoçante que ele não deixa o gosto residual amargo da estévia e bem pouquinho adoça. Se vocês forem utilizar xilitol ou eritritol, eu recomendo bater no liquidificador para refinar o adoçante, para não ficar cristais na sobremesa. Depois que eu misturei todos os secos, eu vou acrescentar a água gelada aos poucos. Estou utilizando aqui uma colher de sopa 15 ml. Vou misturar. Eu quero um creminho, por isso a gente não pode colocar muita água. Aqui vocês podem ver a textura que vocês preferem. Agora eu tenho aqui um chocolate 85% cacau, ou seja, ele tem bastante cacau, porém ele não é adoçado com açúcar. Esse é adoçado com xilitol. Ele também não tem leite, portanto não tem lactose, também não tem soja e glúten. Bem indicado para intolerantes. Ele é bem amargo porque ele tem um alto teor de cacau, mas em receitas esse chocolate fica maravilhoso. Vou utilizar apenas um quadradinho, 10 gramas. Vou picar ele aqui no creminho. Alguns pedaços ficam maiores, outros vão ficar mais ralados. E se vocês desejam a remissão do diabetes do tipo 2 e diminuir medicamentos, eu indico os meus dois e-books. Show Diabetes, são 50 receitas para controlar a glicemia. E Low Carb, Teoria à Prática. Nele ensino toda a teoria do estilo de vida Low Carb, além de 4 cardápios para diabéticos, mais 20 receitas simples para controlar a glicemia. E eu deixo o link fixado no primeiro comentário do vídeo, caso você se interesse. Aqui vou dar uma misturada. Se eu percebo que o creme está bem espesso, que o coco absorveu bem a água, eu posso pingar um pouquinho de água, só para deixar essa massinha mais cremosa. E esse é o ponto do nosso creme. É uma receita super simples, porém com sabor incrível. Agora eu vou transferir para um potinho de sobremesa. Vou dar leves batidinhas para acomodar esse creme. E vou reservar. Eu tenho aqui meia colher de sopa de cacau em pó 100%, aproximadamente 5 gramas. Vou adicionar mais uma medida do meu adoçante, a base de stevia 100%. E uma colher de sopa, 15 ml, de óleo de coco. Vou adicionar ao meu cacau. Misturar bem e fazer uma caldinha. O cacau dissolve super bem no óleo de coco. Aqui, se vocês quiserem uma caldinha ainda mais calórica, diabéticos magros, podem adicionar castanhas quebradas, nozes. Podem adicionar também o xerém, que é a castanha de caju moída. Farinha de amendoim. Aí vocês podem criar. Vou adicionar por cima da minha sobremesa. E vou movimentar a taça para espalhar toda a cobertura. Vou levar ao congelador por uns 5 minutos e volto aqui para mostrar para vocês. E agora chegou aquela hora, a hora mais difícil. Vamos provar comigo? Olha a cremosidade dessa sobremesa. Apenas façam. Sério mesmo. Uma das melhores sobremesas que eu já comi na vida. Você vai amar essa receita. É impossível de não gostar de uma sobremesa como essa. O leite de coco em pó realmente é campeão para esse tipo de receita. É como se fossem aqueles cremes, aquelas sobremesas que utilizam leite ninho. E o amargo desse chocolate super combina com esse docinho do leite de coco desse creme. Então a gente sente os pedacinhos como se fossem flocos. E essa casquinha, simplesmente incrível essa receita. Lembrando que eu deixei essa sobremesa 5 minutinhos no freezer para ela ficar pronta rápido. Mas vocês podem fazer vários fotinhos como este daqui. Ou em um refratário maior, aumentando aí a receita. E deixar na geladeira por mais dias para vocês terem aí uma sobremesa quando vocês sentirem vontade. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like, aquela força. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essa receita. E me segue também lá no Instagram. Arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui!